If you get to hear me now If you get to hear me now Meu nome é João Paulo Ribas Reis, sou natural de Cruz Alta e hoje residindo aqui por Capão da Canoa meu objetivo de formar-me em corretor de imóveis a gente sempre teve na família, desde meu pai essa negociação, intermediação de negócios e eu resolvi fazer o curso de corretor depois já tenho outra profissão, sou médico veterinário bem para somar na minha vida, no meu currículo também como um exemplo para os meus filhos que mesmo eu com 60 anos eu posso ter outra profissão estudei, fiz sacrifício, estudei na madrugada sempre trabalhando e consegui então é mais uma fonte de renda, de ocupação a gente tem que estar sempre ocupado, trabalhando então estou muito feliz hoje se você assistendo rádio da canela aí